Jornal de Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, vereadores, espectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Você assiste a TV Itajubá através do Facebook, através do Youtube, através do site, do aplicativo e também você pega no smartphone, na Smart TV, você pega também no seu computador e no seu tablet. A TV Itajubá é completa, a TV Itajubá pega em todas as mídias ligadas à internet. Vamos aos destaques da edição de hoje. Hoje, Lar da Providência terá eleição para escolher nova diretoria neste sábado. E a Prefeitura de Itajubá realiza despoluição do rio Sapucaí. Boletir diário referente ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Nós iremos divulgar os números para vocês. Homem morre após acidente entre ônibus e moto na cidade de Varginha. E a Covid-19, com UTI 100% ocupada, pacientes podem ficar na fila por vaga em um hospital de três corações. Vereador suspeito de agredir mulher por não ser reeleito, renuncia ao cargo em Poços de Caldas. Chuva laga ruas e causa enchentes em pelo menos duas cidades do sul de Minas. Algumas pessoas ficam feridas após batida entre moto e carro na cidade de Passos. E também teremos os comentários de Caruso, diretamente da Central Lotérica. Este é o Jornal de Itajubá. E hoje é dia 9 de dezembro de 2020. Hoje também é quarta-feira. E vamos iniciar o Jornal de Itajubá com as notícias aqui da nossa cidade. E no próximo sábado, o Asilo Lar da Providência realizará uma eleição que irá definir a nova presidência da instituição pelos próximos dois anos. Ao todo, duas chapas concorrem à vaga. A entidade presta atendimento psicossocial a cerca de 60 idosos de Itajubá. A chapa 1 tem como candidata a presidente e professora Silvana Cantuária. Seu vice é o engenheiro aposentado Joaquim Correia. A chapa 2 conta com a atual diretora, a dona Creia Dota, que está há oito anos no cargo e tem como vice-presidente a empresária Mônica Nabassi Freitas. De acordo com o estatuto da entidade, a Associação Protetora dos Pobres, a instituição é uma pessoa jurídica de direito provado filantrópica, de caráter cultural, assistencial e de saúde na área da geriatria. Os cargos de diretoria do Lar da Providência são voluntários. A eleição será realizada na Praça de Esportes de Itajubá, o antigo ITC, das 8h até as 17h. Podem votar os sócios, mantenedores e colaboradores da instituição. Para votar, é necessário levar documento com foto e ir de máscara, por conta da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao programa Espaço Livre da Rádio Itajubá, nesta segunda-feira e terça-feira também, as duas chapas apresentaram suas propostas para o Lar da Providência. Na segunda-feira, a presidente Creia Dota e a atual vice-presidente Rita Pinto dos Santos falaram sobre o que pretendem melhorar na instituição, como a troca do telhado. Elas também fizeram um balanço da gestão. Já na terça-feira, dia 8, Silvana Cantuária esclareceu que a instituição carece de transparência e afirmou que pretende modernizar a entidade. Ela pontuou que possui metas a serem cumpridas em seu projeto e buscará parcerias para cumpri-las. E a Prefeitura de Itajubá está realizando a despoluição e revitalização ambiental do rio Sapucaí. Em sua primeira etapa, o projeto já retirou do rio mais de 500 pneus e outros materiais, como geladeiras, fogões e sofás descartados no local de forma inadequada. Mais de 18 toneladas de troncos e galhos de árvores também foram retirados. Segundo o secretário municipal de meio ambiente, Ricardo Ferreira, os números representam apenas o início de um trabalho que vai melhorar a qualidade da água e facilitar o seu escoamento, reduzindo a possibilidade de enchentes. Abre aspas. Estes são os resultados do primeiro trecho. Acredito que ainda vamos coletar um número de materiais cinco vezes maior. Lembrando que todo o material retirado da calha do rio terá uma destinação ambientalmente correta. Fecha aspas. Assim afirmou. O trabalho está sendo realizado em parceria com a empresa de dragagem Irmãos Mota Mineração Limitada e não traz despesas ao cofre público. Em contrapartida, a empresa tem o direito de comercializar a área obtida no processo, comercializar a areia obtida no processo de dragagem, conforme deliberação do Conselho Municipal de Conservação, defesa e desenvolvimento do meio ambiente, e licenças ambientais concedidas pela Secretaria do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas, a ANA, e a Agência Nacional de Mineração, a ANM. E agora nós vamos divulgar os números referentes ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Então, óbitos confirmados são 66. Casos em tratamento são 15. Casos curados, 1.689. Total de casos, 1.770. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do Sul de Minas. Homem morre após acidente entre ônibus e moto em Varginha e Covid-19. Com UTI 100% ocupada, pacientes podem ficar na fila por vaga em um hospital de Três Corações. Chuva alaga ruas e causa enchentes. Em pelo menos duas cidades do Sul de Minas. Duas pessoas ficam feridas após batida entre moto e carro e na cidade de Passos. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Tenha sua própria bike e ganhe em vantagens. Saúde, economia, meio ambiente, a Bike Sport e a loja ou piscina. Limpeza, manutenção e revisão. Peças e acessórios para as mais variadas marcas e modelos. E mais, monte a sua caissara com as peças e a cor que você quiser. Facilita-se em até 10 vezes nos cartões. Bike Sport, em frente ao Major João Pereira. Telefone 3621-2268. WhatsApp 98875-2630. Já estão abertas as matrículas para o Colégio Empreender. Educação infantil e ensino fundamental com período integral. Ligue já 3629-5736. Mais informações. ColégioEmpreender.com.br No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos. Monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente. Por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor. Localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no centro dentro de bar. Telefone 99957-4477. Central Park, estacione aqui. Pizzaria São Vicente. A Pizzaria do Toninho. Lanches, pizzas e salgados. Bairro Medicina. Disque entrega 3622-2160. Quando você passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, não deixe de conhecer o Portal da Mantiqueira. Tudo em artesanato, artes em metal, móveis rústicos e muito mais. Portal da Mantiqueira, no Trevo do Capote. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora nós vamos às notícias aqui do sul de Minas. Um homem de 48 anos morreu em um acidente entre um ônibus e uma moto, na tarde desta terça-feira, na cidade de Varginha. Segundo a Polícia Militar, os veículos colidiram em cruzamento entre a rua Allan Kardec e a rua José Marcos, no bairro Bom Pastor. Alexandre Pereira morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado para um instituto médico legal. A previsão de liberação do corpo foi por volta das 9 horas da manhã. O velório e o enterro foram previstos também para o começo da tarde, no cemitério municipal. O motorista do ônibus foi ouvido na delegacia e liberado. A polícia irá investigar as causas do acidente. E o Hospital São Sebastião está com 100% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, em Três Corações. Este problema pode piorar ainda mais, segundo o presidente da Fundação Hospitalar, José Pereira da Cunha. De acordo com ele, novas pacientes que deem entrada em estado grave podem ter que ficar na fila para aguardar por vaga. Apenas na segunda-feira, mais de 50 casos suspeitos receberam atendimento no hospital, sendo que dois pacientes tiveram que ir direto para a UTI. Para tentar amenizar a situação, medidas foram tomadas para que mais leitos de enfermaria fossem criados. Três Corações têm confirmado, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, 1.193 contaminações, com 34 mortes, desde o início da pandemia. Para o presidente da Fundação Hospitalar, a situação só vai melhorar com a colaboração da população. Representantes do Conselho de Enfrentamento ao Coronavírus se reuniram na Prefeitura para estudar formas de contenção para o novo aumento de casos. Entre as possíveis medidas estão novas restrições, por pelo menos 10 dias. A decisão com as áreas incluídas deve ser divulgada nesta quarta-feira. O Hospital São Sebastião criou uma ala com seis leitos de atendimento semi-intensivo, sendo que quatro deles estão ocupados atualmente. A previsão é de que, até o final deste mês, dez novos leitos de UTI sejam criados. Além de Três Corações, o hospital atende também pacientes de Cambuquira, Carmo da Cachoeira, Campanha, São Bento Abade e São Tomé das Letras. E Pedro Gonçalves Magalhães Júnior, o Pedrinho da Zona Sul, renunciou ao cargo de vereador em Poços de Caldas nesta terça-feira. Ele é suspeito de agredir a mulher por não conseguir a reeleição. Segundo a polícia, ela teria sido agredida com um soco. A carta de renúncia do agora ex-vereador foi lida durante a reunião da Câmara Municipal na tarde desta terça-feira. No documento, ele diz que ia ser vítima de linchamento político e moral e que segue com a consciência tranquila. A renúncia aconteceu antes do pedido de cassação ser analisado em plenário pelos vereadores. A Câmara tem 48 horas para dar posse ao primeiro suplente. A Polícia Civil abriu um inquérito no dia 24 de novembro para investigar a suposta agressão de Pedrinho da Zona Sul contra a mulher. O motivo das agressões, segundo a polícia, seria que o vereador teria culpado a esposa por não ter sido reeleito. A Câmara Municipal e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da qual o vereador fazia parte, repudiaram o caso. Ele estava afastado das funções desde o ocorrido, alegando problemas psiquiátricos. Na última quarta-feira, a corrigidoria havia finalizado um parecer favorável ao pedido de cassação do mandato de Pedro Magalhães. E pelo menos duas cidades do sul de Minas tiveram alagamentos devido à chuva da tarde desta terça-feira. Moradores de Eloy Mendes e de Areado registraram o volume de água nas ruas e rios dos municípios. Em Eloy Mendes, o Ribeirão Jardim transbordou e alagou as ruas do bairro Vila Freitas. De acordo com a Polícia Militar, a chuva durou cerca de 40 minutos na cidade. Segundo a Prefeitura, esse problema é antigo e vai ser resolvido com a implantação do plano diretor. Já em Areado, o rio que corta o centro do município também transbordou. A enchente atingiu o bairro São Vicente. A Polícia Militar informou que choveu cerca de 15 minutos e que não houve ocorrências. E duas pessoas ficaram feridas depois de bater a moto em um carro nesta terça-feira no bairro Santa Luzia, em Passos. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. O acidente foi no cruzamento entre as ruas Rio Branco e Piracicaba. O carro espera um caminhão passar e quando arranca é atingido na lateral pela moto. Com a força da batida, o motociclista e a garupa são lançados por cima do carro. O homem de 23 anos levanta mancando e tenta prestar ajuda à mulher de 20 anos, que continua caída. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para a unidade de pronto atendimento à UPA de Passos. O SAMU informou que o estado de saúde do casal era estável no momento do socorro. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local do acidente. E vocês vão assistir a seguir os comentários feitos por Luiz Caruso sobre as loterias e também os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Queijos Boa Esperança. A venda nos melhores supermercados de Itajubai e Microrregião. Leve qualidade para a sua mesa. Queijos Boa Esperança. No café da manhã, no seu lanche ou para aquele petisco, prefira sempre o melhor. Queijos Boa Esperança. Doutor Nutri Xande Salles. Nutrição Clínica. Especialista em nutrição esportiva. Consultoria em serviços de nutrição e alimentação. WhatsApp 984621944. 984062776. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Velo 98 Centro Itajubai. Sorria melhor com tratamento odontológico de qualidade. Agendamento personalizado no horário que você precisa. Clínica geral. Prótese. Implante parcial. Total e prótese sobre implante. Porto do dia com aparelhos fixos e removíveis. Clareamento a laser. Clínica odontológica Sorrir Melhor. Praça Venceslau Brás. 88 Itajubai. 36216639. Autoelétrica Douglas com serviço de socorro, rapidez e eficiência. Autoelétrica Douglas na rua do Padre Nicolau. Precisou de socorro? WhatsApp 988334234. Estamos de volta com o Jornal de Itajubai. E agora nós vamos lá para a Central Lotérica. Chamar o Caruso. Ele que entende tudo sobre loterias. É com você aí, Caruso. Anuncie na TV Itajubai. TV Itajubai tem loterias para você ter retorno garantido. E você, apostador que está sintonizando nesse instante a TV Itajubai, vai continuar sintonizado. Hoje é dia 9 de dezembro, quarta-feira, Super 7, 2 milhões de reais. Uma loteria nova que veio. São sete colunas para você apostar. Colocar numeração em cada uma delas, 2 milhões de reais. Quina, 4 milhões e 400 mil reais. A tradicional Quina, hoje é dia. Prêmio alto, né? Lotofácio, 1 milhão e meio. Todos os dias tem Lotofácio, 1 milhão e meio. E a Federal com 500 mil reais. E amanhã tem Mega Sena. Amanhã, quinta-feira, tem a Mega Sena antes da virada. Da virada já tem 83 milhões e meio. E hoje tem Mega Sena. Amanhã tem Mega Sena com 34 milhões de reais. Vamos começar com a Mega Sena? Mas antes disso, nós falamos na Lotomania. A Lotomania vai pagar 2 milhões e 800 mil reais na sexta-feira. 19 pontos de ontem, pagou 35.543. Preste bem atenção para conferir, porque os prêmios secundários de todas as loterias têm sido sempre ótimos. Mega Sena, 2.325 de ontem. 33, 34, 37. Já derrubou o Brasil inteiro. 46, 52, uma dezena líder e 60, meio a zero. 34 milhões amanhã, quinta-feira. A Quina pagou 68.402 e a Quadra, 1.171,53. Quina, 5.436, 35, 41, 60, 75 e 77. Acumulada em 4 milhões e 400 mil reais hoje. A Quadra pagou 10.959,93. Excelente, terno 192. Dia de sorte, 392. Vai pagar para você 600 mil reais amanhã. Timania, 1.573. 12, 18, 21, 34, 47, 57, 72. Paga amanhã, aqui nos Balcões da Sorte, 2 milhões e 200 mil reais. A Dupla Sena amanhã chega em 1.400.000 reais. E a Loto Fácil, bons ganhadores ontem. 1.319.112. 14 pontos, 1.171,83. Anotando as dezenas, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22 e 25. São esses os dados completos que você tem sempre na TV Itajubá. Anuncie na TV Itajubá. E um Feliz Natal para todos. E agora vamos aos dados econômicos de hoje. Então, esta manhã o dólar iniciou com alta de 0,17% e foi cotada a R$ 5,12. E o euro iniciou esta manhã com alta também de 0,02% e foi cotada a R$ 6,20. E agora vamos à previsão do tempo. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com muitas nuvens. Devemos ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam com um mínimo de 16 graus. E a máxima prevista para amanhã é 26 graus. Neste momento em Itajubá faz 24 graus. E a umidade relativa está marcando 90%. E agora você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, webespectadores do Jornal de Itajubá. Você está vendo aí a hora, né? 8 e 18. E a temperatura, neste momento, 20 graus. Aqui em Itajubá. Agora você vê imagens panorâmicas aí da cidade de Itajubá. E percebe-se que o tempo está nublado. Com perspectiva de chuva ao longo do dia. Agora estamos vendo imagens do centro da cidade. Ali é a igreja matriz de Nossa Senhora da Soledade. Onde nasceu a cidade de Itajubá há 201 anos atrás. A cidade de Itajubá foi fundada pelo padre Lourenço da Costa. E agora você continua vendo imagens panorâmicas aí da cidade de Itajubá. Bairro da Inhumas. Bairro da Medicina ainda. E ali a serra, né? A serra próxima aqui é a cidade. E ali os campos verdes, né? Onde os animais estão pastando, né? É isso aí, webas espectadores. Assim amanheceu o tempo. Hoje aqui em Itajubá. Que a pedra aguda hoje está descoberta, né? Esse é o ponto mais alto na próxima cidade de Itajubá. Muito obrigado, webas espectadores, pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E este que você acabou de assistir é o Jornal de Itajubá. O jornal produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Onde nós noticiamos os principais fatos aqui da nossa cidade e também do sul de Minas. Por que do sul de Minas? Porque a TV Itajubá é pioneira no sul de Minas com esta modalidade de cerveja. A TV Itajubá iniciou seus trabalhos em 2009. Esta modalidade de TV chama-se web TV. Não é TV aberta pelo ar. É pela internet. Então, também você pode chamar de TV via internet. Nós somos pioneiros nesta modalidade aqui no sul de Minas. Quando nós iniciamos os nossos trabalhos com a TV Itajubá, não existia WhatsApp, não existia smartphone, não existia smartphone, não existia smartphone TV. Então, a gente transmitia pelo site. E o site continua até hoje. O site é www.ptitajubá.com.br Hoje está mais fácil. Hoje é através do Facebook, né? A gente faz as transmissões ao vivo e também através do YouTube. Você pode assistir a programação nossa no Facebook o dia todo. Nós transmitimos das 8 da manhã até meia-noite toda a programação nossa ao longo do dia, sem repetir a programação. A gente transmite, cada hora cheia, um programa diferente aqui da TV Itajubá. Todos produzidos por nós. Então, é assim que funciona a TV Itajubá. E se você perder algum programa ou quiser assistir em qualquer horário, qualquer programa da nossa grade de programação, é muito fácil. Ou você entra no site, ou você entra no aplicativo. Baixe o aplicativo, vai lá no Play Store. No Play Store, você escreve lá, TV Itajubá. Rapidinho, aparece esse ícone. Aí você põe para baixar. Aí é questão de segundos para baixar o aplicativo da TV Itajubá no seu smartphone. Aí sim, você estando com o aplicativo baixado, é só chegar no smartphone, tipo esse daqui. Olha só. O aplicativo está aqui. Está vendo? Esse ícone, eu vou clicar aqui para você ver a rapidez com que baixa o... A gente acessa a TV. Já acessou. Está vendo? A primeira tela é a vitrine. Está aí, olha. A primeira tela é a vitrine. O que é que rola na vitrine? São os comerciais. Olha aí. Está aparecendo os comerciais. Aí, se você quiser qualquer programa, você desloca aqui. Ah, se quiser ao vivo, vem aqui no Facebook. Clica aqui no Facebook. Se quiser qualquer programa nosso, está aqui. Todos os programas. Cada ícone desse é um programa. Por exemplo, vamos assistir aqui o TV Itajubá eventos. Olha só. TV Itajubá eventos. Então, tem ali um programa. Tem ali um, não. Tem todos os programas, todos os episódios do TV Itajubá eventos. Está aí, olha. Estou assistindo ao vivo. Ao vivo, não. Estou assistindo a programação via aplicativo, gravada aqui da nossa TV. Olha aí. O que está em cartaz aqui é o quarto trilhão de brasópolis. Olha só. O que aconteceu nesse domingo. Aí, você fala. Não, eu quero assistir a outro evento. Você vem aqui. Clica aqui. Nos três tracinhos. Está vendo? Vamos lá. Olha aí. Aí, você consegue escolher outros episódios do programa TV Itajubá eventos. Se você quiser assistir qualquer outro programa, também está aqui. Olha aí. Todos os programas estão aqui. Os que estão em cartaz hoje estão aqui. Os que já saíram do cartaz, também estão aqui. Perceberam como é que funciona? Muito fácil, né? Muito fácil para você acessar a TV Itajubá. Ou seja, tudo que nós produzimos até então, está aqui. Na TV Itajubá. Por quê? Porque a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Muito obrigado, pessoal. Pegou o dia esse? Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem. A CIDADE NO BRASIL